Beleza? Vocês se perguntaram se havia como fazer com que o LibreOffice leia o texto digitado igual o Word faz lá com a leitura em voz alta. E a resposta é sim, dá pra fazer, nós vamos ver isso agora. Antes de continuar, não deixe de curtir esse vídeo pra ajudar o YouTube a entender que ele te ajuda, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal, se ainda não fez isso e visitar meu blog, que isso me ajuda demais, beleza? Também não se esqueça que a fim desse vídeo tem algumas recomendações e vamos lá para o passo a passo. O primeiro passo é baixar a extensão que faz essa leitura. Como é que eu faço isso? Eu vou nesse endereço aqui extensions ponto LibreOffice ponto com, ou melhor ponto org, eu vou deixar o link na descrição, se eu esquecer, me avisem aí. Você vai nessa página aqui, onde tá escrito, what are you looking for, caso esteja em inglês, você digita read text, tá isso, e aperta enter, ó, clica em search e por aí vai. Ele vai aparecer essa opção aqui, é esse plugin que nós queremos, você clica nele e faz o download normalmente, beleza. Aqui embaixo você seleciona a versão que você quer, ok? Aqui ó, oito ponto cinquenta e dois, funciona no Linux, Windows e Mac OS. Eu estou usando o Windows onze desse momento, então, eu vou baixar essa versão aqui. Vou clicar em download, funciona também Mac e por aí vai. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo, pra facilitar pra gente, já baixou, ela é pequenininha, vou lá na área de trabalho, onde eu baixei e dou dois cliques na extensão. Precisamos aguardar o LibreOffice iniciar, ele vai avisar que você está instalando a extensão, você confirma apertando OK, aqui tem a licença de uso, você já deve estar acostumado com isso, rola pra baixo, tiver tudo certo, clique em aceitar e pronto. Tá instalado. Vou fechar aqui e vamos testar. Vou abrir um documento aqui do que seria o Word do LibreOffice, vamos dizer assim. Escrever qualquer coisa aqui. Agora eu vou selecionar o texto que eu quero escrever, eu vou lá no cantinho, olha, o padrão joga bem aqui no cantinho da página inicial mesmo dele, né? No meu caso não está em abas, ele tem essa carinha aqui escrito leia a seleção, clica nela. No primeiro início ele vai perguntar isso, tá? Você pode desmarcar se você não quiser que isso fique aparecendo sempre, só desmarcar aqui ó, sempre exibir esse diálogo, ela pega OK. Texto de teste. E é isso aí, está instalada a leitura em voz alta no seu LibreOffice. Se esse vídeo te ajudou, clique em curtir, compartilhe com os com as amigas, se inscreva no canal se não fez isso, porque se tudo me ajuda demais a continuar o trabalho, também deixe sua sugestão para vídeo do LibreOffice. Tô querendo trazer mais coisa do LibreOffice. Te interessa? Te ajuda? Então, deixa aí nos comentários. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações personalizadas pra você. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.